O sistema foi desenvolvido por uma empresa de realeza em parceria com outra dos Estados Unidos. Através de uma plataforma totalmente automatizada, o software faz a detecção de máscaras, distanciamento social, pontos de contato e temperatura corporal, usando imagens de câmeras. Com isso ele vai mandar essas informações para um dashboard, para um computador de alta performance, que processa a inteligência artificial e vai emitir alertas num mapa, e esse mapa vai ser georreferenciado, vai emitir SMS para os responsáveis no local, que possam tomar as medidas de recomendação para a pessoa que não esteja usando máscara, por exemplo. A novidade pode auxiliar também na economia dos municípios. A gente tem o objetivo de fornecer dados para que a economia volte à normalidade com inteligência, com dados, sabendo quantas pessoas estão respeitando, se pode realmente reabrir as praças, as universidades, os shopping centers, com dados, sabendo se a população já se educou. A tecnologia desenvolvida em cooperação com o Departamento de Defesa americano ainda não está sendo usada no Brasil, mas está disponível para prefeituras e órgãos de segurança e saúde. Está disponível tanto para iniciativa privada também, quanto para órgãos e entes públicos. Nós estamos já em algumas tratativas, questão de confidencialidade nós não podemos entrar em maiores detalhes, mas estamos prontos para atender quem tiver interesse em colocar em utilização.